Agora sim, vamos ao vivo com o Albert Silva. O Albert traz então as informações pra gente do setor policial e a gente começa falando desta apreensão de drogas feita pela Polícia Federal aqui de Três Lagoas. Albert, é com você. Oi, Ana, bom dia pra você, bom dia pro Antônio Luiz, bom dia pra toda a nossa audiência, exatamente. A Polícia Federal apreendeu na tarde de ontem 37 quilos de cocaína e efetuou aí a prisão em flagrante por tráfico de drogas de duas pessoas. E a história começa o seguinte, Ana, os policiais federais abordaram aí um veículo cujo motorista e o passageiro diziam não saber quem pertencia aí o veículo em que eles estavam ocupando e que estavam apenas fazendo um favor. Iriam levar esse veículo até um lava-jato aqui em Três Lagoas. Após a vistoria, foi encontrado aproximadamente 37 quilos de cocaína. Toda esse entorpecente estava escondido aí no tanque do combustível. Os abordados aí foram presos em flagrante pelo delito de crime de tráfico de drogas e caso condenados, Ana Cristina, poderão cumprir aí mais de 15 anos de reclusão. Portanto, toda essa história aí não colou aí pra Polícia Federal dizendo que esse veículo não sabia de quem que era, que só iria fazer um favor aí levando esse veículo até um lava-jato, mas não colou aí no tanque aí do combustível. Tinha todo esse entorpecente e os dois foram presos 37 quilos de cocaína em que a Polícia Federal aí apreendeu ontem em Três Lagoas. Ana Cristina. O combustível, óbvio, né, estava vazio, Albert. Eles usam várias alternativas para tentar despistar, né, aos policiais, mas é claro que a polícia está sempre muito atenta a essas práticas utilizadas aí pelos traficantes, né? Exatamente, né, Ana? Os traficantes aí são muito criativos, né? Colocam o entorpecente aí dentro do combustível do carro, do tanque de combustível do carro, às vezes fazem até compartimentos aí em que dificulta até o trabalho aí da polícia na identificação desse entorpecente, só que a polícia está atenta, viu? A polícia está ali atenta, né, já sabe ali, né, aproximadamente onde é que fica escondido todo o entorpecente e a casa caiu para esses dois aí. Foram presos. Ô, Albert, eu estou tentando entender aqui, a gente vendo imagens, inclusive, né, desta droga no tanque de combustível, o tanque estava cheio, Antônio Luiz, tinha gasolina no tanque? Sim, sim, eles provavelmente acondicionaram essa droga em um envólupro ali e... Um saco plástico, né? Um saco plástico, isso mesmo, Albert. E isso fez com que ela não tivesse contato com o combustível. Daí dá para manter o tanque cheio, né, e carregar a droga também. Usa a inteligência para o lado errado, né, Ana? Olha, eu vou te contar aí, quem usar essa droga vai ficar mais doidão ainda, hein? Com cheiro de combustível e cocaína, não sei o que, graças a Deus desse mal eu não morro. Mas é um negócio de doido, né, quem usa essas coisas aí. Olha isso, gente. Que coisa, hein, Antônio Luiz? Tá, condicionaram muito bem para carregar tanto o combustível quanto a droga. E achando que a polícia não ia, de maneira nenhuma, encontrar isso, mas... É, porque, falar, quem imagina, né, o tanque de combustível ali, porque você precisa do combustível para andar com o veículo, né? Quem vai imaginar que dentro do combustível, combustível, do tanque de combustível, teria droga e não combustível, Antônio Luiz? O carro, o carro, será que anda a pó agora, é movida a pó, Albert Silva? Esse carro é doidão, né, Albert? Embalaram bem a droga, né? Embalaram bem, estava bem embalado aí todo esse entorpecente, então não ia ter contato aí, né, com a gasolina ou com o álcool desse veículo aí, Ana e Totó. E aí fica, né, até dificulta o trabalho para a polícia, porque a polícia vê, ó, o tanque de combustível está cheio, então provavelmente não vai ter nenhum entorpecente ali. Mas não, a polícia é municiosa, certinho, viu que tinha entorpecente ali e prenderam os dois. É, como se disse o Antônio Luiz, o carro é doidão, Antônio Luiz? Esse estava bem, bem doidão. Estava doidão. Como diria antigamente, né, era um carro envenenado. Carro envenenado, hein? Eita, nós, né, a polícia acabando com o barato de muita gente. Muito bom, parabéns à Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal também constantemente aprendendo drogas. Ontem a gente falou bastante aqui da PRF, que tem feito esse trabalho na BR-262, e tem que continuar mesmo. Denúncia, gente, importante também. Pode denunciar anônimo, se você sabe de algo errado, liga para a polícia, seja a Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Militar, 190, não precisa se identificar, contribua para a gente reduzir esses índices de criminalidade. 6h54 agora, 6h54, já já o Albert volta com mais informações do setor policial. E aí